Em ritmo intenso, a Prefeitura de Viana deu início à primeira etapa do importante projeto de recuperação da estrada vicinal que liga o povoado Estrela Caru. Nesta primeira fase, serão implantados bueiros e feito pissarramento. Os serviços foram iniciados no povoado Caru e na segunda etapa do projeto será beneficiado com um quilômetro de asfalto. Os moradores que antes sofriam no período chuvoso por falta de acessibilidade agora têm motivos para comemorar. Em Caru tem motivo de sobra para sorrir com a nossa estrada, que era o nosso sonho, era ter essa estrada e graças a Deus está sendo realizado. Sonho do meu avô, sonho do meu pai, o meu sonho agora é o meu filho que sonha e eu espero realizar agora. A iniciativa visa melhorar a mobilidade e facilitar o acesso às comunidades rurais, beneficiando diretamente os moradores e impulsionando o desenvolvimento local. O acesso dessa estrada agora vai ter a melhoria, os nossos amigos que vão à Viana, quem vai precisar ir ao médico, a escola mais próxima. Eu estou muito feliz porque agora a gente vai ter uma estrada livre. Prefeitura Municipal de Viana, quem ama, cuida.